Gente, gente, é o seguinte, eu não sei se vocês ficam falando, eu nunca falei qual que é minha opção sexual, eu posso ser gay, e vocês estão falando que é pra eu casar com qualquer pessoa e não falar um punak, que também é bonitão, né? Mas tudo bem, mas eu não sou, né? Mas, né, vocês são muito, vocês são a mais, né? Mas eu vou chamar agora, eu vou chamar agora, é uma convidada sensacional, ela joga LOL, ela joga Minecraft, ela faz estranhos pelo mundo, é uma atração internacional, que é, eu vou chamar a Mayumi, cadê a Mayumi? Aí! Tá aí, opa! Tudo bem, Mayumi? Oi, gente, oi, chat, oi, minha, tá bem aí? Tudo certo, Mayumi, desculpa ter passado o horário completamente errado pra você, e passei pra todo mundo, inclusive. Foi só detalhe, né? Então, é, eu passei, você está, como sempre, maravilhosa, Mayumi. Ah, obrigada, Liminha, obrigada. E você é uma streamer internacional, porque você é famosa até na China, né? Como é que... É, eu não sei como. Como que você é famosa na China? Então, cara, eu jogava LOL profissionalmente, aí eu não sei o que aconteceu, o pessoal pegou a highlight, assim, dos jogos, e postou uma montagem lá na China e estourou. Aí agora eu tenho mais de um milhão de seguidores do Weibo, que é tipo o Twitter deles, sabe? E aí eu faço stream em inglês numa plataforma deles lá, só que só lá na China, não é nada pro BR, nada assim. Ah, e daí você faz stream exclusiva pra China? Sim, só pra China, exclusiva pra China. Até porque eu não poderia estar fazendo stream em outra plataforma, porque, assim, eu estou na Twitch, então eu não posso, assim, dar esse conflito, né? É? Não pode? Não, não pode, porque a Twitch, tipo, só não tem na China. A Twitch é uma empresa estadunidense, então não tem na China, e eu posso estar streamando lá, só que só pra lá. Nossa, então eu vou ser punido, porque eu já fiz no Facebook, já. Não fiz, não. É, não, eu não fiz no Facebook, não, eu só tenho vídeos no Facebook. Vídeos pode, né? Eu posso ter Facebook. Ai, eu não sei, né, Liminha? Eu recomendo agora você se ligar lá e vai apagar o clipe. Eu não posso, eu não posso ter Facebook também? Ai, eu não sei. Não pode nem falar Facebook, né? A gente vai ser banido. Não pode falar Facebook, não pode falar Netflix, né? Que não é da Twitch, a gente vai ser banido. Mas como é que é a China? Como é que é o público chinês? É diferente? Você faz no Brasil, você faz na China, tem hora que você tá falando inglês pra cá e chinês pra lá, como é que é? Então, assim, é bem diferente, sabe? Tipo, lá é bem mais censurado, assim, com, sei lá, você não pode falar, ah, tamo fudido por causa do corona, assim, não pode falar, é bem censurado, sabe? Mas o que é diferente lá é a cultura, porque, tipo assim, meia, 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 o que que é meia, meia, meia pra você? É, capeta, né? É, é, pra eles é muito bom. É? É. E, tipo, o dedo do meio também é bom pra eles, assim? Tipo, você faz assim? Ai, eu não sei, você pode fazer assim, ó. Eu acho que assim é bom. Sério? Como é que é isso? É assim, isso, é um coraçãozinho. Nossa, mas você tá mandando, tipo, todo... Como é, você faz assim? Isso, isso aí é um coraçãozinho, isso é bom pra eles. Eles fazem isso? Na rua, faz. É, então, é estranho, né? É, é um pouco estranho. É, é normal, é cultura deles, né? É, claro. E a comida deles, você gosta? Você já foi pra China? Nunca fui, nunca fui, mas eu não sei. Assim, é que lá a comida, tipo, o pessoal fala, ah, come cachorro, mas não é bem assim, sabe? Eles comem coisa pimentada, e eu não sou muito fã de coisa pimentada, diria. É, você não gosta de pimenta, essas coisas? A mexicana também é, né? É, eu não gosto. Você gosta mais de coisa suave. É. E o yakisoba também, você não gosta? É, yakisoba, assim, depende. Depende. Depende do yakisoba, mas acho que depende, né? Depende até de quem tá fazendo seu miojo. Se você gosta do miojo ou não, então depende do yakisoba. Ah, depende, depende da comida, né? Depende. Então, você faz live na China, e você faz live no Brasil. Quem que é mais legal, a China ou o Brasil? Qual que é o melhor filme? Como assim? Você não pode fazer escolher. Será que os chineses vão traduzir você falando que gosta mais do Brasil? Vão. Vão? Eles são assim? Vão, eles vão matar. Eles vão matar, cara. Mas eles conseguem ver isso aqui? Ah, conseguem. Eles acham tudo, cara. Só pra você ter noção, quando algum time... Por exemplo, vamos supor. Se a MIBR fosse chinesa, a MIBR perdesse um campeonato, eles mandam bicho morto pra GH deles. E ainda falam que o brasileiro, né? Ainda falam que o brasileiro pega no pé, né? Nossa, já tava levando gambá pra MIBR, então, né? Sim, e também, eles mandam coroa de flores como se fosse um velório. Então, você morreu. Ah, mas eu não ligo de receber uma coroa de flores. Eu acho melhor. Inclusive, ela dá pra vender depois, deve dar uma grana. É verdade. E com aquela fitinha no meio, tipo, vai em paz? É, melhor ainda. Né? Você vende e dá um dinheiro sensacional, né? Faz sentido. Mas eles não têm acesso a Twitch. Como que eles vão vir aqui falar que você é o... Ah, eles são chineses, Liminha. Eles fazem tudo. Né? E eles ficam que nem no chat, mandando, tipo... Aqui o chat fala o quê? Liminha, vou te comer. Liminha, você é uma mula. Já tomou chá de miapiká? Aqui é o chat assim, né? Lá é como? Lá é como? Ah, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É que eu não entendo... Esse é o problema. Eu entendo inglês. Se eles vêm falar chinês comigo, falando que eu tomo chá de miapiká, eu não vou entender. Eu posso falar assim. Ah, você não entende... Você não entende direito o que o chinês fala em chinês, né? É. Nossa. Nossa, que abalo! É, é um abalo. Mas eu até acho melhor assim, sabe? É, então... Tipo, é que eu também me sinto que eles vão me comer, é melhor eu não saber, né? Eu tô te comendo, né? É melhor mesmo, é melhor. Jogar LOL é chato pra caramba, né? Nossa, você deve gostar. Eu não sei se eu acho... Jogar CS é chato pra caramba, Liminha. Pode ser. Pode ser? Eu não sei como o Lindinho joga. Ele é horroroso e tá jogando até hoje. E o LOL, ele incentiva você que é ruim parar de jogar. Entendeu? Tipo, porque... Mas o CS... CS não, você morre e você dá risada. Fica... Ah, 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 morri. Vai outro lá. Você pega uma... Né? O LOL... Eu fiquei pá, porque quanto mais eu morria, mais eu morria. Eu não entendo nada de CS. É que eu não... Não? Não. Mas você não era o profissional? Assim, não era muito bom. Me contaram, né? Ah, sou, sou, sou. Nossa. Sim, sim. Exatamente o que te contaram. O que que... Te contaram o quê mesmo? Você era muito bom, não? Sim. Você é? Sim, 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 sim. Sim. Sou bom mesmo. Se comparar com os outros aí, tipo, o Lindinho, sou muito bom. Sim. Ah, mas... Não, não vou mudar de assunto. Não, né? Acho que é melhor não entrar nesse detalhe. É, sim. Tadinho. Vai que ele tá assistindo, ele chora. Não, não. Ele tá muito bem. Você mexe muito no celular? Eu mexo só pra assistir série antes de dormir. Ah, acho que eu também. Antes eu assistia mais, mas hoje em dia nem mexo tanto. Eu fico estrolando aquele toque-toque. É esse o nome? Toque-toque? Toque-toque? É. Como no toque-toque? É, o toque-toque. É, quem é? É piada, né? Não. Ué? Não, toque-toque. Descrollar. Tem um de videozinho. O tiktok. O tiktok. E esse mesmo, esse mesmo. Não. Não, mas tá bom. Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu sou contra o tiktok, o algoritmo dele. Eu quero ver coisa de CS. E aí eu fico procurando CS, 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 CS. Só aparece mulher. E aí quanto mais eu vejo mulher, mais aparece. E eu não consigo sair desse. Não, mas aí eu acho que você tá procurando errado. Eu não tô. Não. Eu procuro, eu quero ver CS. Você tá com certeza? Claro. Você tá digitando CS? Sim. Pra você aparece as coisas? Do que que aparece pra você? Ah, aparece um cara dando comida com uma gaivota todo dia. Os outros plantando plantinha ali, mas não aparece mulher. Aí que tá, mas é. Esse é o problema. Mas eu tô num looping infinito, tipo que aparece mulher. Não quero ver, mas aparece. Eu vou pro próximo, é mulher. O próximo é mulher. O próximo é mulher. O próximo é mulher, só aparece mulher. E aí, tipo, eu não dou like. Mas o aplicativo é burro. O aplicativo é burro. Ele não... Você tem certeza, assim, que você promete de coração que você tá digitando CS? Prometo. De coração. Sim. De coração. De coração. De coração. Você tá abrindo seu coração. Estou abrindo meu coração pra você e estou dizendo. Não digitei mulher. No... Tá bom. No TikTok. Sim. Tá, então faz o seguinte. Abre o Instagram. Tem a mesma coisa lá. Chama Rios. Sabe o que é? Rios? Rios. Entra lá. É a mesma coisa. Vê se funciona esse. Se não funcionar, aí desculpa. Está com muito azar. Esse. Rios. Rios. É do Instagram. De mar. De rio, amazônia. É, quase isso. É R-E-E-L-S. Rios. R-E-E-L-R-S. Tá, eu vou ver. Esse mesmo. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Vê se não der certo, aí. E como é que foi a mudança sua? Você fez mudança? Que mudança? Você falou que tava de mudança? Ah, deu tudo errado, devia. Deu tudo errado. Ué. Evita, evita. Da gatinha. Tá bom, tá. Então, tudo bem. É. Tem gente que fala, não é troll, não, né? Que manda uma mensagem, né? Que mudança. Pega na minha e balança. Essas coisas. Mas não é... Mas... Ah, era isso? Não, não era. Não era. Mas não era. Não, eu ficaria feliz se fosse. Ah, é? Então pega na minha e balança. Fala a boca, mano. Ué. Você vai ficar feliz? Tá, tanto. Ué. Eu achei que você tá bom, então. De mim é do céu. Pra sair com mulheres só. Ah, aranha é pra sair com mulheres? Ah, eu não quero jogar esse jogo. É. Mas você falou que queria... Ah, com você eu ia jogar. Ah, sim, sim, sim. É. É verdade. Eu vou jogar. Não necessariamente que você falou pra mim que tava pensando até em quatro. Mas quatro é demais. Mas você pode chamar três, duas, quantas você quiser. Ah. Ah, eu... Eu me esqueci disso aí. Eu desculpa. Não, é que às vezes, né? É que eu tenho... É que o videogame é muito bom. Aí você quer sair com mulher, vai... Mas não precisa necessariamente sair pra fora. Ah, você pode ficar ali jogando aranha. Sair ali pelo computador, sim. Você tem que pensar também na situação do mundo. Sabe? É uma saída moderna, entende? O CS também tem um modo de dupla. Você joga o braço direito. É, você joga em dupla. É dois contra dois. É. Dois contra dois? É. Mas isso é uma forma de sair com mulheres dentro do jogo? É aí que tá faltando o CS revolucionar o FPS e fazer alguma coisa pra gente sair com mulher no CS. Né? Mas vocês... Você não tem... No CS não tem, tipo, uns modos, às vezes, que vem, tipo... Não sei. Sei lá. Estourar balão com arminha. Não sei. Qualquer coisa, assim, diferente. Não? Tem. Pode mandar fazer só pra você. Fazer só pra você. Você fala o que você quer no CS e os caras que fazem mapa lá fazem o negócio com balão. Ah, tem como fazer mapa? Com coração, com felicidade lá. Bichinho, coelhinho. Você acha que isso é romântico ou não? Ah, não sei. Aí vai... Cada um tem sua definição de romantismo, né? Por exemplo, a Yaya, não sei como, achou lindinho romântico. Eu não sei da onde, né? Ah, mas aí é gosto dela, né? Tadinha. Então. Aí... Aí, então. Cada um tem sua definição de romântico, né? Sei. Mas será que não tem um modo que eles jogam, assim, escondidos de todo mundo? Sabe? É só pro zap zap mesmo. Ah, eu acho que eles devem fazer alguma coisa entre o horário lá de meia-noite, três da manhã, que eu vejo que o Lindinho tá um e não responde de jeito nenhum. O meu WhatsApp fica, Lindinho, vamos jogar Minecraft, Lindinho. Vamos jogar. Não responde. Teve uma vez que eu entrei no TS, era de madrugada. Tava jogando Dialgaster com um monte de gente aí. Não, não, live, acho. E aí, tinha lá o Lindinho e a Yaya sozinhos e uma sala do TS. Agora entendi. É, isso aí é normal, é normal. Mas aí que tá. Cada um tem sua definição de romance. Eles acham que romantismo é ficar sozinho no TS, de madrugada, que eu não tenho ninguém. Entendeu? Eu prefiro o Aram. Você prefere o Aram? É, bem mais de boa. Eu também prefiro, acho que prefiro jogar do que ficar sozinho no TS. É verdade, meio estranho, né? Você não fica com medo de ficar sozinho assim? A pessoa do nada soltar algo esquisito? Como assim? Não sei. Soltar algo esquisito? É. Falar, tipo, sozinho, assim. Tipo o Solambus. Fazer algumas coisas... É. Você não tem medo? Ah, de dormir com alguém do lado. É, de... E vai se ela dorme. Ela pede pra você. Dorme no TS aqui comigo, por favor. Tipo, dormir assim. Junto. Você já fez isso? Não. É uma experiência legal? Preciso fazer, então, isso aí. Como é que é? Não, é. Eu acho esquisito. É? Dormir. Você dorme de fone, é. Web namorado, web namorada. E dorme. Já fez isso? Não. 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 Tá bom. É, não fiz. Não faz? Não fiz, é. Não fiz. Você acha que é legal fazer isso aí? Eu prefiro o Aram, mas tem gente que acha isso muito romântico, né? Então, vai da pessoa, sabe? Você tem que descobrir o que você gosta. Sim. Falando... Já trai numa jogadora... O que é? Falando em romântico e tal, qual lugar do mundo você queria... Independente de romântico, qual lugar do mundo, então, você disse querer ver já? Era Estados Unidos ou China? Mas que cidade? Que cidade? Pô, mano, não sei. O facility da TSM é lá em Los Angeles. Los Angeles. Ah, eu aprendi hoje, é L-A. É L-A. 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 Isso mesmo. L-A. L-A, isso mesmo. E sei que você... Ah. E o que que tem lá em Los Angeles? Tem... Tem... Sabe aquele Hollywood? Olha, de madeira? Sabe? De fazer filme? Sim. De bairro? Tem lá. Falam que é legal. Nunca fui. Eu também não manjo muito de Hollywood. Desse mundo. É. Eu gosto de assistir os filmes mesmo. Eu não manjo muito. É. Eu não manjo também. É só ir lá ver. Eu não manjo. Eu também. E é isso. É. Eu não manjo. Mas lá eu não sei o que fala. Que tem praia também. Mas eu prefiro as praias brasileiras. É? Acho que tem melhor. É. Qual praia brasileira? Sei. Não visitei tantas. A partir do momento que eu pude viajar sozinha assim. Pandemia. Pá. Aí não saio de casa. Hum. Ah. Entendi. É. Pois é. Né. E é triste, né? Mas ó. Praias. Tem praias bonitas. Tem em qualquer lugar. É só cutucar. Aqui no Paraná não deve ter não. Tipo, água azul aqui no Paraná não tem. É. Aqui no Paraná não tem água azul. Mas tem praia bonita. Mas eu... Eu... É. Você acha que uma praia bonita tem que ter água azul, assim? Transparente ou azulzinha? Ah, não precisa, assim. Eu só não gosto aquelas praias muito cheias, sabe? Ah, você gosta de ir em um lugar paradisíaco. Ah, depende. Às vezes é paradisíaco, mas também não é tão bonito. Eu acho que dá pra dar meio termo, assim, sabe? Também praia muito distante, assim. Às vezes tem muito bicho, né? Tem muito bicho. E se ninguém vai lá, tem algum motivo, né? Ah. Então eu fico meio... É melhor tá no meio termo. É, tomar umas picadas, né? Já tomou picada de... 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 Ah, assim, na praia... Picada, assim. Nunca dispara o meu sangue na praia. Mas, assim, tem medo... Você tem que ter medo, sabe? Porque às vezes você vai na praia deserta... E, de repente, ela é de nudismo, assim, sabe? Você não dá pra saber. Você assusta? Ah, daí você tá andando assim do nada, vem um cara com o pau na tua frente. Eita, tem um pelado, é isso? Eu ia falar outra coisa, mas é por aí. Ah, entendi. É. Você ia ficar assustado, né? Eu ia sair correndo, eu ia sair gritando. E você? Você ia ficar feliz? Ou você ia sair correndo? Então, eu ia ficar meio assim, né? Não é todo dia que tá todo mundo pelado, né? Você fica meio... Caramba. Eu não sei. Caramba? É. Ah, mas você demorou um pouco pra responder, não, Liminha? Ah, mas então, é que... É, eu não ia ficar assim. Se eu, ó... Se fosse pra fugir de alguma coisa, ia ser, tipo, se eu visse uma... Se uma... Uma jiboia, por exemplo. Uma cobra... E se for? Como assim, se for? Não, 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 não. Você tá... Não, eu tô falando da cobra mesmo, um animal. Tipo, se tiver um tubarão, eu fujo do tubarão, entendeu? Você tá me confundindo, mas tá bom, entendeu? Não, não, eu tô falando de um animal. Calma, esquece a... Tipo, cobra não também. Vamos supor, tem um... Tem um bicho. Um bicho... Qual um bicho? Um leão. Eu fugiria do leão, entendeu? Eu tenho... Nas praias paradisíacas, eu tenho mais... Eu acho que teria leão na praia, minha. É. Não, mas assim, eu tenho mais medo de achar um animal exótico, uma serpente venenosa, que eu morreria, do que um cara pelado, entendeu? Mas você nunca sabe se o cara vai estar com uma serpente. E se o cara estiver com uma serpente? Aí eu fugiria. É, aí eu fugiria. É, agora... Aí eu fugiria. Pois é. Nossa! Tá acabando o tempo já, Mayumi. Foi muito rápido. Nossa, Liminha. Você como? Você quer encerrar o quê? Que nem... Você quer encerrar? Vou mandar um beijo pro chat. Não vou sair. Beijo, chat. Não, brincadeira. É assim pra eles. Pra você é assim, Liminha. Ah, é pro chat é assim. É, é pro chat é assim e pra você é assim. Ah, assim. Tá, assim pro chat e assim pra Mayumi. E assim pra você. E nós voltamos daqui a pouco. Obrigado, Mayumi. Obrigada, obrigada, Liminha. Tchau, gente. E empurra. Não tem como tancar as patetadas. Se bem que quando joga o CS, com sua UPS ele cresce, cresce. E empurra, empurra a Liminha. Empurra, empurra a Liminha, empurra a Zika e faz o Brasil vencer.